Impossível algum. Ser humano saber de todas essas coreografias. Dance-se souber. Caraca, o bigodinho do homem. Toma. Alguém quer o Juninho pra fazer um... Toma, 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 toma. Toda, toda vez que você vem em mim, incendia o bancovinh, nuclei cavano,lara, fa, agarrar, de lá em sua ag написação. D.K.L. tu abençoe, naí ele. O, 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 o o, o gatinho está atrás de mim de novo. Ele está furioso comigo. Eu acho meu filho o gatinho. Eu me ensino que eu vim baixar.